Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Deus mano vai 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 Nossa que peso velho Nossa que peso velho Dá pra vai montar as coisas aí velho Eu vou ver como que ele tá lá E aí mano como que você tá A moto tá se espalhando mano Meu Deus velho meu Deus Peguei tamo colocando ali mano Vou deixar o celular gravando aqui Lucas Pode ser Não 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 sai de dentro do círculo não Nossa velho que que é isso Meu Deus Não pera aí Você viu? Tá batendo aqui velho Deixa eu dar uma casca aqui Tô ouvindo Tô mano tô Que isso? Que que isso mano? O que 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 tá acontecendo mano? Que 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 tá acontecendo mano? Calma, Lucas, espera! O Lucas gritando, velho! Mano, eu vou aí, eu vou pra cima, velho! Não, espera, espera! Espera, espera, mano! É perigoso perto. Estourando, está estourando a corrente. Está estourando, Rafael! Mano, ela vai vindo! Que isso, mano! Aqui! A internet apagou, mano! Cadê, velho? Que isso, mano? Olha aí, olha aí! Correu, velho! Ela correu! Foi pra onde, velho? Já sei! Já foi pra igreja! Já foi pra igreja! Não, velho! Não vai, mano! Não tem como não ir lá e deixar o C, né? Tem que ir lá, velho! Vai! Ô, Lucas! Como que não vai deixar o C aqui, velho? Não tem como, mano! Fique esperto com a coisa que ele avisar, mano! Se ele mandar alguma coisa, ele tem que voltar, velho! Tem que acabar com isso logo, velho! Tem que acabar com isso logo! Deixa eu ir lá, deixa, mano! Vamos resolver isso daqui logo, né? Tem que matar com lá, velho! Meu Deus! Não, eu tenho que descer aqui! Ô, velho! O que você viu, velho? Rafael! Rafael, não brinca, mano! De novo não, Rafael! A gente tem que terminar isso aí! Bom! Aí, vamos, 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 vamos! Vocês dois vão morrer! Ele é imortal! Ele vai matar vocês dois e eu vou ficar se espalhando! Rafael, para! 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 Eu não quero te machucar! Deixa a gente... Em paz! Deixa a gente em paz! Sai dele! Sai... Sai dele! Sai! Sai! Sai dele! Rafael! 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 Vai, velho! Vai, velho! Vamos, vamos, vamos! Vai logo, Bruno! Vai logo! Tem que parar lá logo, Rafael! Olha o barulho, velho! Vai, mano, vai! Ele não vai deixar, mano! Ele não quer deixar a gente ir, velho! Vai! Mano, vamos direto, velho! Longe do canavial, mano! Longe do canavial! Cuidado, velho! Pode estar aí no mato, amigo, velho! Não, não, o barulho, velho! Como que ela aguentou a tira daquilo lá, velho? Eu não sei, velho! Eu não sei, velho! Eu não sei, mano! Você tá bem? Certeza mesmo? Tá dando um pouco o cabelo! Vai, vai! Qualquer coisa, você me avisa, velho! Ai, velho! Mas fica esperto no mato, mano! Ao mesmo tempo que ele pode ter ido lá pra igreja, ele pode estar aqui escondido, velho! Cuidado, velho! Aponta aí no meio do mato! Ele pode estar em qualquer lugar, velho! Olha isso aí, velho! Tem passagem aí, gordinho, ó! Tem passagem, velho! Tem passagem? Não sei, mano! Não sei! Bora! Vem, vem! A curva é... Vai, 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 vai! Ai, minha cabeça, velho! Ai, minha cabeça! Calma aí, Rafael! Calma aí! A lanterna! A lanterna! Tá aí! Que que é isso, velho? Você? Mano, que que é isso, velho? Rafael! Rafael! Para, que que é isso, velho? Para, que coi! Ô, fala comigo, véi! Cê daí, véi! Meu Deus do céu, véi! Será que eu tô indo pra outro lugar, véi? Ô, júri! É sót! 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 Ô, júri! Eu vou te dar o céu. Ô, júri! Eu vou te dar o céu. Eu vou te dar o céu. Meu Deus do céu! Ô, júri! Ô, júri! Meu Deus do céu! Tentando a porta, véi! Onde você quer de mim? Eu não sei que o céu me incrementalize. Depois... salve a rua. O que é isso? Mano, o que é isso? Cadê o pior, mano? Mano, essas marcas, véi Oi, oi! Mentira! Como que é isso possível? Fumaça, mano! Oi, oi! O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? 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 Rafael, Rafael! Devonta! 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 Devonta, mano! O que aconteceu? Devamater ele! Como que você está aqui? Vamos bater ele! Como que você está aqui? Devonta, vamos! Vamos! Eu cortei a cabeça dele, velho! Eu cortei a cabeça dele, mano! Eu consegui, velho. Vai. Tá aqui, velho. Onde ele tá? Onde vai, vai? Pula aí, velho. Pula. O que? Pula, velho. Pula. Rafael. Rafael. O que que é isso, velho? Mano. Ela saiu? A gente saiu? A gente voltou, velho. Como que você entrou lá, velho? Foi assim, senhor. O que que é isso? Você me ensinou. Ele te deu isso aí, então? Ele me deu uma força, velho. Deu certo, será? Deu, mano. Acabou? Acabou, velho. Mano, acabou. Então o Lucas tá bem, mano. Vamos lá. Vamos. Vai, vai, vai. Vai. Bora, bora, bora. O Lucas tá bem, então, velho. Isso não deu certo. Não vai, isso deu certo, velho. Eu não acredito que você conseguiu, velho. Você ajudou, velho. Como assim, velho? E a hora que ele apareceu, mano, eu não entendi nada. Eu não entendi como que eu entrei lá, velho. Sei lá, você sumiu, mano. Você foi pra outra dimensão, velho. Eita, a igreja é um portal, ele falou, velho. Sei que ele ajudou a nós, velho. Você tá bem? Então vai, então. Eita, vem, vem. Cadê o caminho? Daqui, daqui, daqui. Vem, vem. Vem. Ah, eu mandei o seis, velho. Ó, Lucas, acabou, velho. Conseguimos, cara. Conseguimos, velho. Conseguimos. Consegui. Lucas. 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 Que que foi, velho? Que que foi, mano? Que que foi? Lucas, que que foi? Mano. Ó, que que foi, mano? Parece que não funcionou. Ele não tá melhorando, velho. Ele não tá melhorando. Parece que não funcionou, mano. Ó, Lucas. Lucas, para, velho. Nossa, mano. Mano do céu, velho. Ele não tá melhorando com a gente. Procurou alguma coisa, velho. Procurou o quê, velho? 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 Ó, Lucas. Ó, Lucas. Mano. Levanta, velho. Levanta aqui, velho. Levanta. Levanta, cara. Mano, apoia em mim, velho. Vai. Vai. Ah, Lucas, levanta, cara. Aqui. Mano, vai, velho. Mano, fala comigo, velho. Fala comigo. Fala comigo, mano. Fala comigo. Ô, Lucas. Mano. Ó, Gordinho, vai, mano. Ele não tá respirando, velho. Ele não tá respondendo. Vai, Lucas. Acorda, mano. Acorda, velho. Aqui não tem nada, velho. Aqui não tem nada, mano. Aqui não tem nada, velho. Vai, mano. Ô, Féu, ele não tá respondendo, velho. Ó, Lucas. Ó, Lucas. Ó, Lucas. Eu não acredito, né? Foda, ele não tá respondendo o gordinho. Não deu certo? Ô, Lucas. Eu fiz tudo, velho. Eu fiz tudo, velho. Mano, fala comigo, velho. Meu amor de Deus, cara. Não. Mano, eu não acredito, velho. Eu tô ouvindo uma voz, mano. Fussurrando, velho. Tem alguém aqui? Ô, que que é isso? Lucas. Mano, pega ele. Vamos embora daqui, velho. É a identidade, mano. Eu vi, eu peguei ela lá, chacoaí. Tava dentro de um caderno, mano, escondido. Mano, isso aqui você consegue. Tomara que seja, velho. Vai, vai fazer. Vai, vai, vai. Eu fico aqui na sala. Vai querer ir embora mesmo, Lucas? Tá falando sério? Tá falando sério. Mano, como é que eu não pudei pra ele parar aqui? A arma, a arma tava aqui. A arma tava aqui. A arma tava nele? A arma tá subindo agora? Não, a arma não tá aqui. Não vai ser fácil. Ô, Lucas. Lucas. Ô, que que foi? Que que foi? Que que foi? Colocou a mão em mim? Não, ninguém colocou a mão no seu, mano. Que que foi? Mano, o que aconteceu com ele? Lucas. Ô, Lucas. Você consegue levantar? Eu vou te pedir a mão, não é? Você consegue? Vai, 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 vai. Vem, velho, vem. Bora, bora. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Ô, Lucas, não. Fala com a mão, mano. Eu vou te dar a boca, mano. Ô, Lucas. Sai de perto dele, velho. O que você tem aí, velho? Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, moleque. Vai, vai. Que mal? Você falou uma coisa, mano. Que que foi? Ele falou que o Alfredo jogou a maldição, mano. E um de nós. E um de nós não vai sair daqui vivo hoje, mano. É sério isso aí? Ele falou pra você em quem que ele jogou a maldição? Em quem, velho? Em quem? Em mim. Não sei. É sério, mano? Por que não sei, velho? Eu acho que a gente tava chegando perto demais das respostas. Jogou a maldição em mim, mano. Não agora, velho. Não sei, mano. Só sei que... Vamos, vamos. Vamos pra lá logo. Vamos pra lá logo. Se a gente mata o anticristo antes que a maldição toma conta do corpo do Lucas, dá certo. Tomara que... Lucas. Ô, Lucas. Tá bem? Que que foi, velho? Mano. Tá começando. Vai, velho. Vai, levanta. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá começando. Lui, velho. Vai, leva ele. Leva ele, velho. Vai. 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 Vai, vai, vai. 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 A CIDADE NO BRASIL